O que recebeu a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Gloramos a Ti, ó Rei Jesus. Gloramos a Ti, ó Rei Jesus. Gloramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Gloramos a Ti, ó Rei Jesus. Gloramos a Ti, ó Rei Jesus. Gloramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Gloramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Gloramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Gloramos mais uma vez que é digno. Há o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos perdão, Senhor, porque às vezes não reconhecemos, às vezes nos acostumamos com o Seu amor, como se fosse possível. Nós nos acostumarmos.